Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, né, como... Ó, o meu Discord tá chegando mensagem aqui e eu já vou aproveitar esse gatilho pra falar pra vocês entrarem no meu Discord e quando eu ficar online e eu for entrar fazer live, né, nesse joguinho aqui, vocês entram, conversam comigo por lá e jogam comigo também quando a gente for fazer um boss e coisas do tipo. Enfim, vou ensinar pra vocês como vocês pegam, né, essas famosas moedinhas douradas ali. É, vocês tão vendo ali que eu tô com 4.700 e, bom, é, a galera tá conversando no Discord, hein. Enfim, é, bom, galera, tem muita coisa que dá, um monte de moedas dessas aqui, é, só que é muita, muita coisinha que é muito, muito perdida, é muito, muita moedinha pequena, só que quando você sai coletando tudo, você vê que é muita coisa. Então, vamos ali no primeiro, que é as conquistas, né, quanto mais você conclui, você faz as conquistas, você vem aqui, coleta suas conquistas e, olha só, só daquele tantão de, de, de gold, só de jogar mesmo, às vezes você tá jogando ali e você só de upar e fazer as suas coisas, você já tá fazendo conquistas e você nem sabe. Então, dá uma olhadinha aqui nas suas conquistas e eu não vou coletar tudo durante o vídeo, porque senão eu acho que vai demorar muito, porque parece que não tem fim isso aqui. Olha só, teve. Enfim, é, a segunda coisa é ruxar o copy battle. Ah, não, não é isso aqui não, é, pera, deixa eu voltar. Vem aqui no versus e vem na super copy battle. Toda vez que você upa seu rank, você ganha essas moedinhas, tá vendo? Então, é, vale a pena você ruxar aqui pra upar seu rank sempre que possível e também vale a pena você comprar um pouquinho aqui pra fazer, tá? Mas isso eu vou falar em outro vídeo, então vocês fiquem atentos aí, já se inscreve no canal, deixa o like e fica atento, que eu vou falar porque que seria bom você ruxar isso aqui. Bom, é, tem aqui uma coisa das missões diárias, onde que ficam as missões diárias, galera? Eu tô esquecendo já, é tanta coisa que tem nesse jogo, de verdade, é muita coisa. Ah, eu não sei onde estão as missões diárias, deixa eu clicar aqui, não, não é aqui. Aqui? Não, não é também. Ah, mas eu ia falar disso aqui também, né? No começo do servidor aqui, pelo menos agora que tá todo mundo no começo e tal, tá tendo esse trainee benefits, né? Então, entra, faz as missões que tem aqui e todas as missões que você cumpre, eles dão essas moedinhas, então é muito bom você fazer, então não se esqueça de fazer. E essas aqui não dão e tudo mais, mas é tudo da recompensa, então é bom você fazer de qualquer jeito. É, indo pro próximo, que é a missão diária, né? A missão diária, eu não sei onde tá ficando a missão diária, galera, eu esqueci onde fica. Onde fica a missão diária, gente? Ô, Deus. Ah, time? Não, não é time, solo. Eu fui lá umas 53 vezes hoje, mas eu não sei onde fica, enfim. Vocês sabem onde ficam as missões diárias, vai lá nas missões diárias e faz, tá bom? Me desculpa, porque eu realmente perdi o ícone, eu não sei onde fica. Se alguém souber, já fala aí nos comentários e é nóis. Vamos de próximo, que é concluir algumas missões principais, né? Conforme você vai upando ali as missões principais, você vai passando por essas coisinhas aqui e algumas delas dão... dão o ouro, às vezes nem só por conta de você fazer a missão, mas às vezes dá o ouro porque faz parte de alguma conquista ou então tem algum evento que te dá ouro, né? Conforme as missões principais que você faz. Outra coisa muito importante aqui é fazer a história aqui, ó. Cadê a história? Aqui, ó. Hero Tether. Aqui, galera, sempre que você liberar uma história, você faz ela, você vê ela, tá? Que aí você vai ganhar uma certa quantidadezinha de ouro, viu? E é muito importante, é muito bom também. Você vai saber a história do anime, não sei se você jogou sem assistir, então já você faz os dois ao mesmo tempo. Tem aqui também aquela coisinha chamada Hero Rating. Rankings, rankings, isso aqui, galera. Tudo que tá ali nesses rankings, tá? Você vem aqui nos presentes e sempre que... Parece que todo dia tem um pouco disso, tá ligado? Porque você sempre vai ficar jogando e upando essas coisas. Então você sempre vai ter isso aqui e você coleta o ouro que você tiver. Bom. Hero Rating, que é isso aqui tudo. Né? Aqui, ó. Esse botãozinho de presente. Esse bonito aqui, ó. Basicamente tudo aqui vai ter alguma coisa que vai... Que vai te dar... Que vai te dar orinho, né? Que é isso aqui, conforme você upa o seu level. É... Tudo isso aqui, todas essas coisas aqui, geralmente tem alguma coisinha que quando você upar, você fizer a missão principal, ó. Tá vendo? Você vai ganhar o seu... O seu orinho. Então é isso. Fique fuçando nessas coisas aqui, ó. Sempre vai ter alguma coisa que vai te dar ouro, ok? E tem as missões de áreas que eu ainda não achei essas bonitas. Não achei essas bonitas. Que é isso aqui que eu queria, que eu lembrei, aqui, ó. Quando você pega essa dourada, ela te dá 50 de ouro também, beleza? Aqui o Hero Rating também. É, isso aqui te dá ouro. E essas coisinhas aqui também tem hora ou outra que dá ouro. Então tem muita, muita coisa aqui que te dá esse ourinho. Então você só dá uma pesquisada. Fica fuçando em tudo que você puder dentro do jogo pra saber o que você tem que fazer pra ganhar um ourinho. E eu já tô com 5.300. Mas o principal de tudo é que o PVP, nessa Super Cop Battle, tenta ruxar isso aqui o melhor que você conseguir. Lembrando que eu vou fazer um vídeo sobre por que ruxar isso aí, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Papai ama vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu vou esperar dar 8 minutos pra fechar o vídeo. Fui.